Fala turma, beleza? Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal E nesse vídeo eu vou falar sobre essa plataforma aqui que é Real Doge Club Beleza? Então, tá trazendo aí Uma mineradora de Dogecoin, que dá pra você minerar no free Aí você me pergunta, Leo dá pra sacar? Não sei Exatamente, não sei, mas como diz aqui, tem umas provas De pagamento aqui, deixa eu ver se eu apertar Aqui, não tem nem como nem apertar Mas vamos lá, minerar no free Se não der pra sacar, amém Se sacar, amém também Dei glórias a Deus aí Mas vamos lá, bota minha carteira da Thrustwatt Que eu sei qual é essa daqui Certo? Vamos lá, vamos entrar É bem simples, só colocar sua carteira Da Opreo E prontinho Veja como esse minerar Hoje, você minera 0.2 Doge por dia Link de referência, depósito Depósito, Wikidraw, total de referência Não tenho nada Beleza? Em depósitos Você vem aqui Deixa eu ver aqui Em depósito, o mínimo para depósito é 50 Dogecoin Beleza? Aqui você vai apertar aqui em gerar carteira E pronto Vai gerar sua carteira em Wikidraw Vamos ver o Wikidraw aqui Saque Deixa eu ver aqui, não foi não Vou apertar aqui o Wikidraw Prontinho O Wikidraw, o mínimo para saque é 2 Dogecoin Beleza? Mas é isso aí galera Qualquer coisa, qualquer dúvida É bem simples Vou apresentar essa mineradora É só você fazer Tá colocando sua carteira de Dogecoin E automaticamente ela já vai estar minerando Beleza? Então fica ele forte abraço Fique com Deus Até a próxima E valeu O link tá na descrição do vídeo E valeu O link tá na descrição do vídeo E valeu